Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários de papel. Tá todo mundo perguntando, Carol, como é que fica essa situação agora? Os fundos de papel vão acabar? Meu Deus, eu vendo, eu compro? Nós viemos falar tudo isso aqui nesse vídeo, tá certo, pessoal? Agora. E vale a pena você ficar até o final. Eu vou falar o que eu, Carol, estou fazendo. Será que eu tô comprando? Vendo como oportunidade? Será que eu tô vendendo? O que eu tô fazendo com a minha carteira nesse momento? O que você deve estudar e deve estudar pra saber? Agora, vamos falar dos fundos de papel. Eu aqui, eu trago notícias, tá, gente? Eu trago, eu faço um estudo, eu trago aqui um roteiro e eu também trago a verdade, tá certo? Eu não tenho intenção aqui de vender algo mentiroso ou de trazer notícias mentirosas. Então, eu já vou te alertar. Os fundos imobiliários de papel vão despencar. Eles vão cair mais, tá certo? Por vários motivos. Mas eu já estou te alertando. Vamos lá. HCTR11, que é um fundo que muita gente comenta, 28 CRIs com problemas de calote. DEVA11 também é um fundo que muita gente conhece. 22 CRIs com problemas de inadimplência. Isso aqui é fato relevante, tá? A gente trouxe aqui do fundo mesmo, dos fatos relevantes. E aí, a gente sabe que a gente tem três tipos de fundo, tá, gente? A gente tem o fundo de baixo risco, médio risco e alto risco. Esses fundos, eles estavam pagando um ótimo dividendo. São fundos high yield. Coloca aí pra mim, são fundos high yield. São fundos que têm um risco maior pra buscar mais dividendo. Então, cabe ao investidor aqui fazer uma diversificação dos fundos. O que é isso, Carol? É comprar um monte de fundo e colocar ali na minha carteira? Não. É estudar. Pô, quais são os fundos imobiliários que eu tenho? Tijolo. Tem fundo de tijolo. Dentro de tijolo tem galpão, laje e shopping. Certo ou não? Já diversifico aqui. Tijolo já tem três setores ali pra diversificar. E fundo de papel. Tem que saber fazer a diversificação. Tá certo, pessoal? Agora, o desespero bateu. Muita gente falou, meu Deus do céu, tô saindo, vou sair vendendo, tô no prejuízo, mas vou vender. Agora, nós falamos da inadimplência. Eu trouxe aqui esses dois fundos, sem contar o Thor de 11, que também já falou de inadimplência, tá, gente? Agora, o investidor tem que saber. O que ele tem que saber? O tipo de fundo que ele tá investindo. Tem fundo que é high yield, ou seja, mais risco, busca maior rentabilidade. Tem os de médio risco e baixo risco. E você, investidor, tem que saber, obrigação, fazer isso na sua carteira gestão. Não dá pra colocar só fundo de papel. Não dá pra só colocar fundo high yield, que corre mais risco. Não dá pra colocar fundo só de tijolo ali num setor. Tem que diversificar. Tá certo? Isso é diversificar. Não é ter 20 fundos lá na carteira e não acompanhar nenhum. Tá, gente? Aí, bateu o desespero. Ixi, muita gente falou, meu Deus, despencou fundo, vou vender tudo, vou comprar a inadimplência. Teve gente que vendeu, teve gente que falou, ah, vou comprar oportunidade. Nós vamos falar, mas a questão é, e eu sou aqui e falo a verdade, os fundos de papel, pra quem tá buscando retorno no curto prazo, eles vão cair mais, eles vão despencar mais. Vamos continuar aqui. Olha lá, por que que tá acontecendo esses calotes, pessoal? Por que, caro, que tá dando calote? Nós estamos com a taxa de juros alta. Imagine você, eu tenho uma conta pra pagar. A taxa de juros tava em 2. Calotes, agora tá em 13,75%. Mas, é, claramente vão ter calotes, né? Vai ter calote, vai ter inadimplência dos CRIs, tá certo? Porque não dá pra manter ali as contas em dia, é difícil. Situação difícil, mais delicada. E tem outra, Carol, mas vai baixar a taxa de juros? Provavelmente. Esse é o movimento que se espera. Mas vai cair muito abaixo de 10, 11%? Não, na minha visão, nem cai abaixo de 11, tá, gente? Então, esses fundos que se valorizavam, né, com o aumento da taxa SELIC, com o aumento do CDI, já começam a perder esse foco também, porque a gente vai ter uma queda da SELIC e do CDI. Esse é um ponto. E outro ponto era de implência, tá, gente? Dívida não é assim, então, ah, vou pagar daqui 30 dias eu pago. Não é assim. Então, é isso que eu falo, os imóveis, né, fundo de tijolo, busca o quê? Busca a rentabilidade nos imóveis, busca a rentabilidade dos aluguéis, tá certo? E os de papel investem em dívidas, em títulos, né, os famosos CRIs, que são aí títulos de dívida imobiliária. De certa forma, é um crédito, né, você investe no setor imobiliário, mas é um papel, não é um imóvel propriamente físico. Então, gente, os papéis, eles não investem em imóvel, tá? Eles investem em papéis que representam direitos de créditos imobiliários, tá legal? Eles compram certificados de recebíveis imobiliários, que são os famosos CRIs. Vamos lá, o que é um CRI na prática? Uma construtora, imagina assim, uma construtora vai levantar um prédio, tá certo? Ela já tá vendendo ali os imóveis na planta, mas ela ainda precisa de mais dinheiro. Pô, eu preciso de mais dinheiro, eu quero investir, mas eu não quero, eu quero ter essa grana de alguém. O que que ela faz? Ela vai lá, uma secortizadora, tá certo? Que é uma intermediadora ali, né, entre os investidores daquele fundo, no caso, né, que tem aqueles imóveis que vão ficar prontos, e a construtora. E faz o seguinte, ó, eu quero te oferecer uma proposta. A construtora fala, eu quero vender o direito, direito, de receber o valor daquelas vendas no futuro. Como assim, Carol? Uma hora vai acabar a construção dos apartamentos, e essa construtora vai receber. Só que o que que ela faz? Ó, eu vendo o direito pra você, secortizadora. Você pode ficar, quando ficar pronto, você pega esse dinheiro e distribui pros cotistas. A secortizadora pega todos esses direitos a créditos, que isso é um crédito futuro, só que ela não pega o dinheiro dela. O que que ela faz? Ela fala pro mercado, ó, eu empacotei aqui os CRIs, né, daquela construtora. E vamos fazer o seguinte? Eu distribuo um fundo pros cotistas. Os cotistas topam? Topam. E é aí que mora o problema. Muitas vezes dá certo. Agora, imagine você com a taxa de juros alta. O que que acontece na dimplência? E aí, esses CRIs, essas dívidas, não são pagas. E aí, o que que acontece? Cada vez que for feita vendas desses apartamentos, a grana vai pra onde? Vai pra conta da secortizadora, que vai repassar os valores. Ela é uma intermediadora que vai repassar pros cotistas através dos dividendos. Só que, o que acontece, quando tem inadimplência, como é que a secortizadora faz isso? Não tem como pagar os dividendos. Os cotistas sentem. Porque a taxa de juros alta, existe calote ali de pagamento. As pessoas não conseguem pagar as dívidas no dia. Então, pessoal, é assim que funciona um CRI. Tá certo? Agora, como é que esses fundos, né? Eles são remunerados? Os CRIs, né? Os fundos de papel. Eles têm uma taxa prefixada, né? Ah, 3%, estou dando um exemplo aqui. Mais o CDI. Ou uma taxa prefixada, mais a inflação. E aí, pessoal, o que que acontece? Que a gente está falando agora. Agora, veja, CDI está com previsão de queda. E IPCA também está com previsão de queda. Ou seja, a taxa prefixada continuará tendo. Mas, aquele rendimento do CDI, né? Que é atrelado com a maioria dos fundos imobiliários ao CDI. Ou IPCA, vai cair o valor do CDI e IPCA. Ou seja, vai tendenciar a ter menor rentabilidade. Ou seja, queda de CDI e previsão. Então, queda de IPCA, a rentabilidade e a previsão é também de diminuir. Está certo? E o que que beneficiou os fundos de papel lá atrás, como eu falei no começo do vídeo? A gente veio de 2%. Então, estava maravilhoso, né? A taxa de juros baixinha. Estava tendo pagamento ali, né? Dos papéis, das dívidas. Só que a gente veio para 13,75%. Ou seja, um aumento gigante da taxa de juros. E a inflação subiu também. Ou seja, inflação sobe, taxa de juros sobe, fica difícil para o mercado também conseguir honrar, né? Porque a gente tem dois pontos importantes que subiram bastante. E aí, pessoal, o que que aconteceu? Os fundos de papel, eles se beneficiaram com o aumento da taxa de juros no começo. Então, muita gente saiu comprando. Pô, a taxa de juros subiu. A rentabilidade dos fundos de papel que está atrelada à taxa de juros subiu também, pagando bons dividendos. Só que a gente está vendo um cenário contrário. E o que que se esperava? Que o dinheiro rodasse na economia melhor. E não aconteceu. Então, muitos acabaram devendo. Os fundos de papel sentindo muito calote. Agora, tem um problema a se avaliar também. Um problema grande. A taxa selic alta pode ser boa para os FIIs. Ah, favorece os FIIs de papel. Mas favorece as empresas a taxa de juros alta? Não favorece. Isso começa a dificultar. Começa a dificultar as empresas de pagar o que elas devem. Começa a dificultar as empresas para pagar empréstimo. Ou seja, por muito tempo, isso, quando a gente vê que nem agora a gente está estendendo, não é bom para as empresas. Ah, pode ser bom porque a rentabilidade do fundo é atrelada ao CDI e tal. Mas só que as empresas não honram. Infelizmente, não conseguem honrar. Ou seja, isso prejudica também. E daqui para frente? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Minha visão, vão ter mais calotes. Na minha visão, vai despencar mais. Vai ter que cumprir obrigações financeiras que são mais difíceis. Inadimplências que são mais difíceis, que estão aí relacionadas à crise de crédito. Ou seja, na minha concepção, próxima semana, curto prazo, meses, até um ano, não vai ser fácil para os fundos de papel. E aí, por isso que eu estou falando aqui abertamente com você. Tá certo, meu amor? Agora, tem outros fundos que são fundos que têm uma boa expectativa. Na minha visão, agora é a festa dos fundos de tijolo. Tá certo? E aí, você vai me perguntar, mas Carol, você tem DEVA11 na carteira? Tenho. Pequena parte. Muito pequena, tá, gente? Eu não vendi. Por quê? Representa ali 2% da minha carteira, tá? 2, 3%. Eu vou manter. Agora, quem tem a minha concepção, um grande, né, sei lá, 10, 15, 20% de DEVA11, estou dando aqui um exemplo, tem muita gente que vendeu. O que eu, Carol, estou fazendo? Nada. Não vou comprar, não estou de olho no fundo de papel, não acho que é oportunidade agora, tá certo? Mas também não estou vendendo. Tá legal? Eu não vendi o DEVA11. E você aí, meu amor, você investe no DEVA11, em algum, né, o HCTR11, em algum desses fundos? O que você fez? O que você acha desse cenário? Comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Mas é muito importante que a gente esclareça essa situação pra você, investidor. Sem medo, temos muitas oportunidades no mercado. Agora, a minha, né, a minha percepção é, cuidado com os fundos de papel agora. Tá legal, pessoal? Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Boa Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.